E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nós temos algo relacionado à movimentação em Black Ops 6. Como assim? Um novo sistema de assistência intitulado de movimentação inteligente. Controle automático, movimentos automáticos. Como assim? Pra quem não sabe, saiu um pequeno trecho, na verdade um trecho gigante após o lançamento do trailer de Black Ops 6. E a gente teve um pequeno trecho ali, onde os responsáveis do COD, do Black Ops 6, conversavam sobre as mecânicas dos jogos. E um pequeno trecho mostra pra gente algo bem interessante, que é relacionado à questão de movimentação automática. Como assim galera? O que é essa movimentação automática? Funciona da seguinte forma, hoje em dia no COD, quando você vai andando, você tem que apertar pra agachar, você tem que apertar pra pular, você tem que apertar pra transpassar uma parede, transpassar um muro, abrir uma porta e tudo mais. Como você já sabe, né? E aparentemente esse novo sistema, ele vai implantar uma forma de você não ter que fazer mais isso, beleza? Aparentemente você vai andar e quando você chegar perto de algum local que você tem que deslizar, ele vai deslizar só quando você tiver que pular alguma coisa, ele vai ter que pular só, minimizando aí o número de botões que você vai ter que apertar. Agora, é o seguinte, nós temos um porém gigantesco a ser explorado nessa nova mecânica. Por quê? Se trata do quê? Sprint Assist, Mental Assist e Crouch Assist. São três tipos de assistência que nós teremos pra fazer esse tipo de movimentação funcionar, beleza? E isso praticamente é confirmado porque tá dentro dos trechos que eles mesmos soltaram oficialmente, beleza? O que é o porém abismal que nós temos aqui? Isso foi formado através dos controles, tá bom? Black Ops Controles, essas configurações a gente viu no trecho dentro dos controles, tá bom? E aí entra um porém absurdo, galera. Que porém? Se isso for somente para controles, isso vai haver uma desvantagem absurda. Esse novo tipo de sistema, ele deve estar visando diminuir o nível de dificuldade que as pessoas podem ter pra poder jogar. Pessoas que talvez tenham algum tipo de deficiência que não conseguem usar todas as teclas, todos os botões. E pessoas que são iniciantes, aprendizes ali. E como isso aqui pode ser muito polêmico, isso aqui pode ser muito doido da parte desse novo código, por não ver a entregação do novo Warzone junto com o Black Ops 6. Por quê? Aparentemente eu chuto a dizer que isso só vai funcionar pra controle. Por quê? É dentro das configurações do controle que a gente vê isso. É chamado até de inteligente movimentação. Movimentação inteligente, na verdade, né? E aqui é o seguinte, galera. Por que isso aqui vai se tornar uma coisa muito absurda? Vai depender do quão forte vai ser esse sistema nos controles. E por quê? Hoje em dia funciona o seguinte, nós temos os controles, os controles atualmente tem o iAssist, correto? Eu, ó, particularmente assim, o iAssist deve existir? Deve. Só que atualmente o iAssist ele tá um pouco buffado demais. Pra quem não sabe, o Arzone 1, lá no Arzone 1, começo da época do Arzone 1, teve o iAssist. Inclusive eu jogava de controle no Arzone 1 e o iAssist não era tão forte assim e era extremamente jogável de qualquer forma, beleza? E como isso vai afetar bastante? Se isso aqui chegar só pra controles, pode tá declarado o fim dos mouses de teclado, pelo menos nessa era atual de código. Pelo menos enquanto houver a integração do Black Ops 6 aí e do Anovo Arzone. Por quê? Cara, o controle hoje em dia ele tem um iAssist, beleza? Correto? Se chegar mais isso aqui ainda no controle com Sprint Assist, Metal Assist, Cloud Assist, isso vai buffar muito o controle, tá bom? Que isso vai deixar o mouse de teclado pra trás, beleza? Se chegar pro mouse de teclado, aí possa ser que mantenha as mesmas coisas. Galera, isso aqui não tem nada a ver de haver vantagens, beleza? Você pode dizer, ah, o mouse de teclado ele tem mais opções de teclas, de mais botões que você pode utilizar, beleza? Mas também assim como no mouse de teclado, também tem pessoas que podem ter dificuldade de utilizar todas as teclas e tudo mais, os aprendizes. E é o seguinte, se os controles tiveram essa técnica aqui, isso aqui aparentemente vai ser bem forte. E lembrando que você pode desativar esse sistema no momento que você quiser. Mas como vocês sabem, a maioria das pessoas, se isso aqui for um sistema bom, ninguém vai querer desativar, beleza? Agora, o porém, você pode estar pensando aí, uma coisa que você não deve ter lembrado. Ah, nossa, isso aqui vai ser ajudar bastante pra galera que não tem muita movimentação, que não precisa se preocupar muito com os movimentos que você tem que fazer durante as partidas, durante o jogo, durante as gameplays. Mas aí, você pode pensar também, isso aqui, ah, isso aqui vai ajudar pra gente conseguir se tornar, se equiparar mais a galera mais pro player, né? Pode estar certo? Errado. Por quê? Galera, o pessoal, os caras que são pro players, mais altos jogadores, não estou criticando eles, mas eles são galera que passam muito mais tempo jogando o jogo, beleza? Então, por isso eles são mais experientes. Esses caras que agora, eles vão ter assistência de sprint assist, metal assist e crouch assist, que eles não vão precisar se preocupar em pular, em se agachar e deslizar, os caras só vão focar na mira deles, na precisão de mira, na rotação, na coordenação de mira, e isso vai tornar eles bufados mais ainda. Então, infelizmente, não tem o que fazer. E a hierarquia de jogos de jogadores e de players sempre vai existir em qualquer jogo online, tá bom? Geralmente, principalmente em jogos de tiro. Porque isso aqui pode ajudar a galera nova, o pessoal que tem a deficiência, pra jogar melhor. Mas aí, os pro players que tinham um nível de habilidade também vão jogar melhor ainda. Lembrando que eu falo pra vocês, depende do nível de força disso aqui. Se isso aqui for só aquele pouquinho, mais ou menos, que só dá uma auxilia ali, um empurrãozinho aqui e acolá, que não seja algo tão forte, não vai fazer tanta diferença. Mas eu volto a dizer, isso aqui tinha que ser pra todo mundo. Tanto controle quanto tanto pro mouse e teclado, beleza? Qual é a sua opinião em relação a isso? Nós temos várias mecânicas novas, várias situações, ainda mais com uma movimentação omnidirecional que vai estar chegando no Black Op 6, e na entregação junto do Warzone, isso vai ser muito doido. E agora eu quero saber de você, qual é a sua opinião em relação a isso? Isso vai ser roubado? Não vai ser? Isso vai facilitar muito? Mas eu volto a bater na mesma tecla. Se isso aqui for somente pra controle, está decretado o fim do mouse e teclado. Eu, particularmente, se isso aqui só chegar pra controle, e eu notar que tá havendo uma desvantagem grande aí pra mouse e teclado, eu vou ter que sair. Infelizmente, por mais que eu goste de jogar no mouse e teclado, eu vou ter que jogar no controle. Até porque eu já jogava no controle da Warzone 1, mas enfim, beleza? Eu acho que isso aqui pode ajudar bastante gente, mas do mesmo nível que isso aqui ajuda alguns, também buffa outros que já eram bons. Então, pode ser algo que vai ajudar tecnicamente. E pelo que a gente vem vendo aí, aparentemente, daqui a pouco os operadores vão jogar sozinhos do que a gente, porque cada vez mais nós temos controles automáticos, automação na nossa gameplay. Não tô reclamando, a parte ali foi ironia, mas enfim, a cada dia que se passa, o jogo se torna cada vez mais automático, beleza? Basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, ativa as notificações, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta em 500 inscritos, vai ajudar muito, tá bom? Se você puder fizer isso, compartilha com um amigo que não tava sabendo essa novidade, e é isso. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho